E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Salve! Como é que faz aquele negócio assim? É assim? Olha só, bem simples Esse braço aqui vai pra cá E o corpo vai pra cá Pera aí, esse braço qual? É o ritmo, é sempre ao contrário Então ó, leva os braços pra lá e o corpo pra cá Aí você vai entrar com esse braço aqui E ao mesmo tempo que o quadro vem pra cá Olha aqui, olha o que eu fazer Que isso? Tu não fez uma mulher da minha? Não, faz não, faz não Olha aqui, tá entrando aqui, um atrás e um à frente Olha o que tá fazendo Olha o que ela fez Traz uma frente, olha o que tu tá fazendo Amor, olha só Bota os dois braços pra cá e o quadril pra lá Mas eu tenho que te mudar, faz você pra te mudar Ó, tô assim? 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 Aprendi já Vai amor! Enfim, é o seguinte Tá vindo aqui pra casa um cliente E ele tem duas tatuagens nas costas Um tribal em cima e uma fênix na lateral Só que ele não quer simplesmente cobrir essas tatuagens Ele vai fazer hoje um fechamento de costas inteiro E deixa eu atar porque tá muito frio, meu Deus Então pela primeira vez eu vou trazer aqui pra vocês no canal Um fechamento inteiro de costas E como é uma tatuagem que demora Varia aí de quatro a dez sessões Todas as vezes que ele vier Eu vou gravando as sessões E vou postando aqui pra vocês Porque agora nós estamos gravando o vídeo de segunda a sexta E quando eu completar a tatuagem Eu vou juntar tudo E vou fazer um vídeo só pra vocês Vai ficar muito top E aí minha vida Tá vendo a vida passar, tá? Você tá vendo a vida passar, meu amor? Eu não gostava Olha que cena bonitinha Ela de costas olhando lá pra fora E eu quero fazer uma proposta pra vocês Amanhã eu tô indo cortar cabelo com o Felipe Guimarães E ele sugeriu da gente pintar logo o meu cabelo Porque ele também acompanha o meu canal Ele é vivo Eu vou pintar o cabelo de branco Dos 400 mil inscritos Se até quarta-feira esse vídeo pegar 15 mil likes Eu vou pintar o cabelo de branco E eu vou gravar todo o processo pra vocês Então larga a mão nesse like aí Pra gente poder pintar É desafio pra eles, irmão Desafio pra eles Desafio pra eles Desafio pra eles Desafio pra eles É viado Olha aqui Tá em casa, mano Seja bem-vindo, velho Obrigado É um prazer te receber aí O Michel vai fazer uma tatuagem nas costas inteira Ele vai cobrir as costas Aí ele vem falar pra mim que tá nervoso Que tá com medo Tô no cagado Mas é claro que ele vai tatuar as costas inteira Eu vou fazer esse pontinho Caraca, que noção que isso aqui é um pontinho, velho E a lágrima só descer, velho Olha só, é um nenenzinho, cara E eu chorei, eu fiquei com vontade de fazer cocô Eu tive que sair de lá correndo pra fazer cocô Porque eu tava muito nervoso Você vai pro perecer no banheiro agora Imagina umas costas Deixa eu mostrar pra vocês Pera aí Ó, galera, é o seguinte Calma aí, deixa eu pausar que senão eu vou ficar prestando atenção Esse cara é muito bom, muito engraçado Muito bom Ele tem esse tribal Esse símbolo que é E ele tem também uma galinha da Angola Que era uma fênix Desculpa, Michel E hoje nós vamos cobrir essas costas inteiras Vamos fazer uma tatuagem oriental Caso vamos fazer uma carpa Vamos fazer uma flor de lótus Vamos fazer um mikiri Ondas Enfim, nós vamos montar juntos Porque como o fechamento de costas Vai ter muito pano pra manga nessa tatuagem E como eu disse no começo do vídeo Eu vou filmar todos os processos da tatuagem dele Vai ter em vários vídeos Então, se você não for inscrito É muito importante que você se inscreva Pra você receber todos os vídeos Não só do Michel, como os outros E também deixa o seu like Pra poder passar a receber os vídeos Gente, olha só, mano Eu tô muito orgulhoso Porque eu gravei o maior guia de como cuidar sua tatuagem Do universo Mano, esse vídeo tá muito bom Tá completo Eu tô ensinando direitinho como cuidar sua tatuagem Todos os processos Por que acontece isso Por que acontece aquilo Então já prepara aí todo mundo Pra esse vídeo Porque tá top Prepara até tuas inimigas aí Pra tu esfregar na cara delas Que você sabe como cuidar tatuagem E elas não Esse vídeo do cuidar da tatuagem Vai sair na quarta ou na quinta Então fica ligado aí, tá? Eu tinha explicado pro Michel Lá no começo da nossa conversa Que o ideal Era ele fazer Uma tatuagem oriental Que demais! Porque as tatuagens orientais Elas são feitas com pigmentos sólidos E isso facilita A cobertura da tatuagem Ele até mandou pra mim Um realismo E eu expliquei pra ele Que não tinha como cumprir com o realismo Porque a maioria das partes do realismo É feito com pele Ó, não sei se vai dar pra ver legal Mas essa tatuagem aqui Fui eu que fiz, tá vendo? É um realismo E aí galera? Essa parte aqui Que parece que é branco Que eu coloquei branco Não é branco É pele Então se ele tivesse alguma coisa aqui embaixo Só daria pra cobrir se tivesse aqui Então essa daqui foi a tatuagem Que o Michel escolheu Ele mandou essa daqui pra mim E pediu que fosse feita Essa daqui nas costas Só que claro Como é uma cobertura Mas vamos mudar alguns pontos aqui Enfim Vamos começar a tatuar Porque eu já falei muito Vamos botar tinta na pele Que hoje tem Eu espero que vocês gostem do vídeo Vamos começar a tatuar Tinta na pele Como a gente teve que colocar Os desenhos em blocos Que no caso eu dividi em quatro impressões Agora eu vou juntar todos os desenhos Com a caneta piloto Pra poder unir E formar um desenho só Então vamos lá Tinta na pele Tinta na pele Tinta na pele Se inscreva no canal e ative o sininho. E aí, Salles? Tá cansado? Só um pouco. E aí, dá trabalho. Fazer um fechamento de costas inteiro. Aí, gente, se liga. Como é que tá ficando as costas dessa felina? Então, ó. Como eu disse pra vocês no começo, estamos fazendo uma cobertura, né? Então, eu basicamente fiz o esqueleto, o esboço da tatuagem inteira. Eu falei pra ele que nós vamos tentar fazer em quatro sessões. A primeira, vamos traçar tudo. A segunda, eu vou fazer todo o fundo, que são as tonalidades de preto e cinza. A terceira, eu vou pintar uma carpa toda. E na quarta, a outra carpa toda. No caso, provavelmente vai precisar de uma quinta tatuagem... De uma quinta sessão só pra dar um retorque, tá ligado? Mas aí, na quarta, já vai dar pra ver o processo completo, basicamente. E aí, mano? Você curtiu? Demais! A dor, fala pra mim como é que foi. Você chegou aqui muito nervoso. É, tava todo mundo cagando. E eu tenho certeza que eu pensei que não doeu mais que as tuas costas inteiras, porque doeu. Ah, sim. Mas aí tem quanto, né? Uma gota. Uma gotinha. Mas aí, qual foi a parte que você mais sentiu do outro? Parte superior, parte do meio, parte de baixo ou nas laterais? Por incrível que pareça aqui em cima. Em cima? Eu pensei que não ia doer. É geralmente não é mais aqui, nas partes laterais. É, então. Lá, 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 lá. Aí eu pensei que ia doer aqui. Só pra mostrar aí, ah, não ensina. Mas eu fiquei quieto pra não trabalhar, exatamente. Nossa, e foi muito bem, gente. Aguentou. Cara, é bom. Já, muito obrigado. Obrigado. Que bom demais, cara. Prazer, tá? Prazer foi todo meu. A próxima, se vocês quiserem, comenta aí embaixo, que eu filme de novo o processo da pintura. Agora foi só o esqueleto, não tem nada. A pintura aí começa a deixar bonito, começa a dar qualidade, aí vocês vão ver. Gente, ontem eu tava tão cansado, que quando eu me despedi do Michel, eu dei tempo a descansar um pouco e dormi. E as próximas, se vocês quiserem, eu vou filmar. Eu também tô vendo muita gente perguntando sobre o código. Sabe que código é isso que tá todo mundo falando nos comentários? Se você é novo no canal e não sabe ainda, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo do dia 2 de julho, que foi o primeiro vídeo dessa saga de um vídeo por dia de semana. Eu disse que eu ia fazer uma promoção pros inscritos. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva e vai lá ver o vídeo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? E deixa o seu like, porque amanhã, se o vídeo tiver 15 mil likes, eu vou pintar o cabelo de branco logo. Eu vou pintar de branco cinza. Eu acho que vai ficar muito legal e eu espero que vocês gostem também, tá bom? Então é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Yeah. No... Tchau.